Oi gente, eu vou gravar pra vocês o vídeo que eu falei que ia gravar, que era cantando em inglês. Que se chegasse 300 comentários eu gravaria. Eu vou gravar. A música que vai cantar é o... peraí, deixa eu ver aqui. Bonnie Attila, Total Eclipse, Off, The Art. Ele que vai cantar a música. Vou até pôr meu cabelo de lado assim, ó, pra ver se ficava igual o do antigo. E do 190. Então vamos começar a música pra cantar em inglês. Tchau. 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 Tchau.